Fala pessoal, hoje eu vou fazer para vocês miojo gourmet A água já está fervendo, vou quebrar o miojo Vamos lá O miojo está pronto, já cozinhou Então agora é o seguinte, deixei um pouquinho da água Eu vou despejar o tempero, que vem com o miojo Vou colocar molho de tomate E vou colocar cebolinha verde picada Ó, ferveu, está pronto Esse miojo gourmet eu finalizo com queijo ralado, mas fica a gosto Porque fica muito bom Então foi isso, a gente se vê no próximo vídeo Deixa muito like, tchau